E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hunt E rapaziada, mano, hoje a gente vai fazer uma coisa muito louca E uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo Ah, e lembrando que eu ia passar por aqui, rapaziada, olha o LED que eu coloquei na minha cadeira Ela já veio com LED, só que eu gravo muito poucos vídeos com a minha cadeira ligada Eu tive que comprar um negócio pra colocar embaixo da cadeira, uma bateria Agora vai ficar sempre assim, ó, bonitona, né mano? Achei nervosa Bom, só falei isso porque eu fiz hoje aí, eu achei interessante falar Bom gente, como vocês podem ver, a minha Hunt está aqui do lado da piscina Tomando sol e chuva, mano, todo dia ela tava pra cá Porque onde as motos ficavam na garagem, os carros estão lotados, tá ligado? E por conta disso, ela está aqui no sol tomando chuva, tomando sol e tudo mais E se liga do jeito que tá ficando as peças da Hunt Tá estragando tudo, tá ficando tudo sem cor Pode ver que o rosa já tá meio branco Aqui essa parte de cima já tá muito branco, ela tá ficando meio que alaranjada Todas essas partes de cima aqui, ó, tá muito desgastada já, já tá muito feio E eu já na intenção de trocar a cor dos kits da Hunt, mano, falei, velho, eu tenho que trocar esses kits da Hunt Porque não tô aguentando mais Tá muito desgastada, tá ficando muito feio, tá ligado? Então, mano, hoje vai ser o dia que a gente vai desmontar a Hunt inteira e vai escolher a nova cor da Hunt E, rapaziada, vocês pensam que isso é fácil, mano? Desmontar a moto inteira, peça por peça, só pra pintar? Mano, é muito trampo! E por isso que o nosso amigo Wesley Gutierre está aí na missão Nego, você acha que se dá conta? Vamos fazer o possível aí pra deixar a menina linda de novo, né? Linda de novo! Rapaziada, antigamente, quando você pintou a Hunt de rosa, mano, ficou linda, né? Olha como ficou, nego! Tudo desgastado! Só queimou, né? Queimou! Mas eu tava pensando em não pintar de rosa, pintar de uma outra cor Que cor você acha que ficaria legal aí? Uma cor mais viva, né? Mais viva que rosa? Um roxo? Um roxo, um azul, um vermelho, sei lá Nossa, um vermelho eu acho que ficaria legal Um azul... O pessoal do canal aí tem que dar uma opinião aí Dar uma opinião? Também acho O Wesley, rapaziada, ele tem uma oficina de pintura automotiva para moto, carro, tá ligado? Ele faz esse tipo de pintura mesmo, é muito bom E ele também é um grande piloto, ele é muito bom Ele vê o andando de horte e ele, tipo, dá risada Porque ele é piloto de pista mesmo, de verdade Você é campeão mundial? Isso aí, eu fui campeão brasileiro Tem uma carreira aí, né? Uma carreira, uma... Por enquanto eu tô meio parado aí Esperando uns patrocinadores para continuar acelerando Por enquanto a gente tá dedicando aí nas pinturas aí A customização das motos Da hora! Então esse tipo de cara aqui, ele é piloto Ele, tipo, já tem as motos tudo pintada, bonitona Por isso que ele pegou esse... Essa missão aqui pra fazer aqui na minha horte Tomara que fique legal Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou levar o hornetão lá no Thiago Eu desmonto ela lá Pega as peças e leva pra você fazer a pintura Pode ser, né? Deixa comigo o resto que eu vou... Você vai dominar Chique Beleza, mano? Beleza, nego É nóis Valeu Valeu, nego Então, mano, vamos fazer isso Vou levar o hornetão lá na loja do Thiago Pra já começar a desmontar ela A gente vai debatendo sobre as cores que vai pintar Eu ainda não sei Eu vou deixar mais essa pra vocês Deixem nos comentários aí Qual cor eu pinto os kits da Hornet Depois, no próximo vídeo Quando eu for levar lá, ó As peças pra ele pintar Aí vocês me falam qual é a cor que vocês querem E eu levo pro Wesley lá pintar pra mim, entendeu? Mano, vai ficar show Vai ficar show Nê? Fala, Nel Viu a situação da Hornet? Mano, eu vi Você tá abandonando ela, velho Tá abandonada, né? Esse dia eu vejo que tinha uma volta nela, velho Eu vi Não queria nem pegar na partida, velho Você viu que dá no tranque? Tinha que dá no tranque Nossa, mano A moto sem o cara dela tá muito parada Desbotou a tinta, né, velho? Desbotou Vai pintar de novo? Vou pintar Aí sim, hein, mano Que cor que você vai pintar ela? Mano, eu tô pensando Os meninos no comentário vai ter que deixar aí Eu não sei Que cor você acha que vai ficar legal? Ah, velho O Wesley já falou uma cor Que cor que ele falou? Falou tipo roxo, vermelho, azul Vermelho fica legal, hein? Vermelho fica legal Eu também achei Eu falei que vermelho fica legal? Deixa uma votação aí Que tiver mais like Vai pintar, vem Verdade Então, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vermelha Você digita 1 Azul Você digita 2 E roxo Você digita 3 Ou escreve a cor que você acha melhor Que se você não viu essa parte Já escreve aí Mano, porque Eu vou desmontar a honte A gente vai decidir a cor Eu vou levar as peças lá pro Gutierrez Já vai tá lá as peças Entendeu? Então Quando vocês mandarem Quando eu ver todos os comentários Eu vou tá olhando um por um É sério Quando eu ver todos os comentários E a cor da honte Que vocês mais votaram Eu vou mandar um WhatsApp O Wesley fala Pinta de cor amarela Que vocês escolheram Pinta de cor azul Pinta de cor vermelha Então, mano Vamos partir Levar o Hornetão pra lá Você vai comigo lá, nego? Tá bom, velho Bora? Bora lá? Bora, bora Bom, rapaziada Vamos ver se minha moto vai ligar Tomara que ela ligue Uhul Tomara que ela ligue Chegamos aqui na loja do Thiago E agora eu vou explicar pra ele O que eu preciso fazer na minha Hornet Vamos ver se ele vai topar Uhul Que molecada Fala aí, legal O Horneteiro tá aqui E vem coisa boa, rapaziada Vem coisa boa, né? O que você quer fazer? Fala Ó, primeiro Eu queria mudar um pouco A estética da minha moto Tá ligado? Certo A estética, tipo assim Ela tá muito queimada Muito feia Tá, tipo O rosa dela tá saindo Tá ficando muito chato Enjoou do rosa Enjoou do rosa Isso mesmo E eu queria mudar de cor Eu queria que você desse uma opinião de cor E tem mais outras coisas também Como minha Hornet vai ficar parada aqui Vai tirar todas as peças O Wesley Gutierrez vai pintar Certo A moto inteira vai ficar aqui, não vai? Nesse momento que a moto vai ficar aqui Eu quero preparar ela Eu vou colocar lá o Vivo Cayenne A vela de Eridio Vamos fazer o remap, tá ligado? XJ6 pra ficar no chinelo Pra ganhar da XJ6 do Renato O Renato me convocou para um racha Valendo mil reais, rapaziada Então a gente tem que ganhar Tem que ganhar? Não vai ganhar Tá, agora a opinião sobre a cor Posso dar? Pode dar, fala a sua opinião Mano Azul Azul? Azul, na moral Sabe por que você gosta de azul? É, eu gosto, mano O azul bebê, igual a esse cabelo aí? É, azul bebê, mano Ou as peças Ou você poder inverter Fazer as peças de dourado com o bagulho Eu não sei Entendi Ó, o azul fica bonito Só que é o descrito que vai escolher, né? Certo Eu deixei aí, tipo, cor vermelha Eles escolhem cor verde Eles escolhem cor amarela Eles escolhem cor azul Eles escolhem cor roxa Azul, azul, azul Eu falei, mano O tio já tá na cor dele Mano, eu acho azul também bonito Mas tá pensando também no vermelho Ou no roxo As três cores que eu mais gostei Acho que não Roxo não? Não O azul é mais legal? O azul e o vermelho O vermelho também é bonito Fechou Fechou? Aham Então vamos preparar a horneteira Pra ganhar da XJ Vamos Eu nem sei porque o Thiago fez isso Eu vou continuar falando É tipo, tipo, é nossa brisa É Mas é o seguinte O Thiago já tá pegando a moto aqui A gente vai descer ela lá na oficina A gente vai preparar então a hornete aqui na oficina E o Wesley vai pintar, né, negão? Deixa comigo Vai ficar lindo Ele vai desmontar agora, negão Já vai levar as peças aí embora Vamos levar pra oficina Como é que ela vai meter marcha Nesse barulho Acabou ainda Vai Agora Vem a parte mais difícil Desmontar tudo Desmontar tudo Você é louco, mano Ó Da hora, hein, nego? Nossa, mano Você vai ver outra moto Já tem outras coisinhas aqui, né, pra gente fazer Tipo, um reapertinho nela Pra ficar A hora que você for andar Tem que estar, mano Perfeita Tá Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, então Aproveitando toda essa situação Que minha moto vai ficar parada um tempinho Ela tá muito abandonada Eu vou dar um trato especial na minha moto, tá ligado? Eu vou, tipo, fazer Vamos fazer uma revisão, tio? Ó, amor Você viu o tio? Eu vi, nego Acontece algumas coisas Quando você deixa a moto parada Muito tempo Ou usa ela muito O que aconteceu aqui? Eu deixei ela um pouco parada O que acontece? Deixar uma parada Ou porque anda muito? O fato de deixar parada E às vezes tentar empinar, tal E brincar Isso, aí lá Fez, estourou o Redentor Entendi E sempre mandei desse lado Minha moto tá do mesmo jeito É? Mesma coisa Entendi Rapaziada, ó Pra quem não entende Estourou o Redentor aqui E vaza um óleo, né, Thiago? Vaza o óleo Pode ver que essa peça da Hort aqui, ó Tá até meio preto Olha aqui meu dedo, ó Tá aqui, ó É, tá vazando tudo Aí vaza no disco do freio da frente Aí vaza no disco da frente Olha o que acontece Começa a soltar os parafusos E o disco fica solto O disco que freia a moto E isso é um perigo, Thi Mano, demais Demais? Só se torta, quebra, vixi Já percebeu o freio aí no freio? É morte nascer Se é louco Então, rapaziada Se liga na minha mão, mano Como ficou só de encostar ali Nas coisas da Hort Tá tudo sujo Tá tudo acabado Só que, velho Vamos fazer uma surpresa Vocês, vocês aí Vão me falar a cor que é o Pinta Hort E eu vou fazer todo o trabalho aqui na Hort Tipo, eu não, né O Thiago Mas eu vou falar pra ele fazer Alguns servicinhos aqui na Hort Vamos fazer uma revisão Vamos ver o óleo Vamos ver todos os ajustes dela Os apertos que tem que dar Vamos ver também a vela de irídio E também o filtro Cayenne Que eu vou ter que pôr na minha moto Pra ganhar mais cavalaria Depois que tiver tudo pronta Eu vou fazer o remap lá no Paulinho E, mano Vai ficar sensacional Só que tudo isso É uma grande surpresa, tá ligado? É eu fazendo uma surpresa pra vocês E vocês vão fazer uma surpresa pra mim E, mano No final isso aqui vai ser incrível Mano Como assim você quer fazer isso? Que eu tô fazendo surpresa? É, uma surpresa Como assim uma surpresa? Você vai entender? Ó, vai ser uma surpresa Quanto pra mim E quanto pros meus inscritos, tá ligado? Os inscritos O jeito que vai ficar, tá? É, os inscritos vão fazer uma surpresa pra mim E eu vou fazer uma surpresa pros inscritos Porque, imagina Eu tenho uma moto Eu podia escolher a cor que eu quisesse nela Ah, entendi Só que os inscritos que vão escolher a cor da minha moto Então vai ser uma surpresa pra mim E eu vou fazer uma surpresa pros meus inscritos O jeito que vai ficar O jeito que vai ficar E ela toda pronta, mano Ela preparadona, tá ligado? Fica nervosa Eu acho que vai ficar legal, não vai? Mano Legal é o apelido pro que vai acontecer aqui, então Mano, mas ainda assim, molecada Vai lá, azul Azul, azul Azul, mano Demorou Vamos começar o processo aqui, né, Léo? Vamos começar o processo? Já vai começar a desmontar de agora Pelo que eu entendi, meu filho Aqui vai dias aqui, viu? Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho, hein? Então já começa hoje Mas já vou tirar tudo E eu já vou mandar lá pro Wesley pintar Fechou, mano Agora Falta só eles escolherem a cor Deixa eu ver? Olha aí, rapaziada Como fica, ó O lado que pega sol Fica branco O lado que não pega Ó, fica rosinha Louco, né, Ti? Louco, mano Ti já tá metendo marcha Trabalha aí, Ti Trabalha aí Mano, deixa tudo as peças aqui, então Deu BO? Não, BO foi pouco, nego Ah, o redentor aqui Tá vazando óleo no disco Ó, vela Chegou aqui e a vela caiu no chão, louco Mentira? 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 Mentira Ah, tá Chapega Não sei como ela sair, velho Tá dentro Ai, ué Ó, já arrancou os dois de retrovisor, velho Caramba, não Você tá até empinando, velho Redentor estourado É, ele tá prendendo Eu tô prendendo, hein Tô prendendo Mas vai fazer uma geral, tá ligado, Rom? Aham E ela fica bandida sem retrovisor, hein? Fica muito mais bandida sem retrovisor Você falou o quê? Revisar de vez em quando é bom Ah, revisar de vez em quando é ótimo E você falou o quê? Vocês dois falaram junto, eu não entendi É que assim, ó Eu falei assim que é bom Aí ele falou, é bom Você falou o que é o que é do retrovisor Que ela fica muito bandida sem retrovisor Ah, bandida, verdade Olha como fica, mano Nossa, tô nervosa, né? Vai, fi Vai que eu tenho que desmontar tudo Demorou Bom, rapaziada Eu vou dar uma mão pro Thiago aqui Pra desmontar as coisas também E eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês gostem da nova surpresa Que a Hornet vai ter, tá ligado? A nova cor O novo tudo que vai acontecer na vida dela E na minha vida E nas nossas vidas Porque vocês são a minha vida E eu sou a sua vida E você é o nosso Todo mundo junto Então, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Já deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou? Mano Deixe seu comentário Aí da cor aí embaixo, demorou? Valeu Falou Vui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON